Você já percebeu que por mais que você fale o que você faz, as pessoas não te dão um valor merecido? Hoje eu vou te mostrar quais são os principais erros que podem estar sabotando a sua comunicação e como evitá-los de uma vez por todas. Olá, eu sou Fernanda de Moraes, seja muito bem-vindo ao canal Posicione-se. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, vou contextualizar para você. Aqui no canal nós temos muitos anos já, com muitos vídeos, mais de 650 vídeos para você sobre comunicação, sobre posicionamento. E eu dividi esses vídeos em até várias playlists, de acordo com a sua necessidade. Olha que legal, você chega aqui no canal e já pode escolher qual é a playlist que você precisa escutar. Tem vídeo sobre reuniões online, tem vídeo sobre reuniões presenciais, tem vídeo sobre palestra, tem vídeo para você que investe aqui no digital em como gravar vídeos, como ter um Instagram, um YouTube que seja realmente relevante para a sua profissão, vídeo para você melhorar a sua dicção com exercícios, de respiração, enfim, uma série de assuntos relacionados à comunicação e ao posicionamento que você vai se deliciar. É só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para o YouTube e lembrar você a cada novo conteúdo que eu compartilhar. E olha, são geralmente dois novos vídeos por semana. Também convido você a me seguir nas outras redes que tem conteúdos todos os dias. Seja muito bem-vindo. E vamos ao primeiro erro. Aliás, antes de entrarmos aqui nesses principais erros, talvez seja muito comum, e eu já passei por isso, de você estar numa roda de amigos e as pessoas começarem a conversar, falando sobre a sua profissão, a sua atuação, o seu dia a dia, e você, puxa, fez um monte de certificação, tem vários cursos bacanas, é até reconhecido dentro do seu escritório, da sua empresa, só que você não consegue expressar isso para as outras pessoas. Às vezes até pensa, puxa, se eu começar a falar, os cursos que eu tenho, o que eu faço, vai parecer que eu sou meio metido, que eu estou ali meio que me exibindo para as pessoas, e você acaba não falando. E com isso, acaba também depreciando tudo o que você faz, toda a competência que você tem. Vamos conhecer esses erros? E o primeiro é falar de forma genérica. Quem fala sobre assuntos de maneira superficial, não se aprofunda em um tema, em um ponto específico, acaba também não sendo tão claro, e não vai demonstrar propriedade, não vai demonstrar sabedoria sobre aquele assunto. Um exemplo, vamos supor que eu seja advogada. Se eu disser para você assim, ah, eu sou advogada. Tá, interessante, mas dentro do direito tem tantas áreas, tem tantas ações, tantas atividades. Percebe que eu falar eu sou advogada é de forma genérica? Agora, se eu disser que eu sou uma advogada que ajuda empreendedores a protegerem o patrimônio deles, o patrimônio empresarial, percebe como eu fui por uma linha, e assim eu te dou mais informações sobre a minha atuação. Poderia dizer eu sou fonoaudióloga, que é a verdade aqui da minha realidade. E você vai pensar, ah, que legal, será que ela atende criança, que troca letra? Porque o meu filho, ele não sei se eu posso dar a chupeta, ou se o bico da mamadeira é o certo ou errado. Ele não tem nada a ver com o que eu faço, nem mais nada disso. E agora, se eu me apresento desta maneira, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz, em comunicação e posicionamento, e ajudo profissionais a criarem autoridade. Seja num contexto presencial ou num contexto digital. Percebe como já mudou completamente a situação? Você já não vai me perguntar sobre a troca de letras do seu filho. Segundo grande erro é falar muito e ouvir pouco. Às vezes, para transparecer autoridade, propriedade, conhecimento no assunto, a gente dispara falar e vai falando e mandando um assunto no outro, no outro, no outro. E as pessoas ficam assim, nossa, não tive nem a chance de poder também compartilhar um exemplo, ou de fazer uma pergunta enquanto a Fernanda fala, porque ela disparou aqui para falar. E quem fala muito acaba falando demais, acaba errando mais. Isso é até bíblico, que quem fala muito pode errar. Eu separei esse versículo que diz assim, Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Por isso, modere seus lábios. Não seja aquela pessoa que não tem freio, que fala sem parar e muitas vezes se torna inconveniente. Terceiro grande erro é o uso excessivo de jargões ou palavras técnicas. Muitas pessoas associam que há para transmitir mais credibilidade, mais autoridade. Eu preciso falar difícil. Preciso trazer aquela palavra do meu dia a dia profissional para mostrar assim que realmente eu sei sobre o assunto, que eu sou muito competente. E esse é o maior erro. Porque se você fala uma palavra que as pessoas não entendem, qual é o sentido, o significado, as pessoas fazem um bloqueio mental para entender, no contexto geral, o que você quis dizer com aquela palavra. E a comunicação não vai ser eficaz. Em vez de falar, ah, é porque eu faço análise SWOT. Inclusive já falamos sobre isso aqui no canal. Como eu posso dizer? Eu ajudo a identificar pontos fortes e oportunidades do seu negócio para crescer de forma estratégica. Tenho certeza que sim. Quarto erro comum é não mostrar resultados concretos. Quando você fala somente de processos, de passo a passo, você não mostra o resultado que você consegue gerar. E fica difícil para a sua audiência, para o seu ouvinte entender o seu real valor. Em vez de falar, um exemplo, em vez de falar, eu trabalho com consultoria de marketing. Diga, eu ajudei meus últimos clientes a crescer em 30% as vendas em seis meses. Outra comunicação, concorda? Quinto grande erro é não subestimar o poder da linguagem corporal. Muitos profissionais acabam enfatizando somente no conteúdo, no discurso, na mensagem. E acabam esquecendo que este posicionamento, que a sua postura, vai trazer muito mais informações que vão além das palavras que você compartilha. Imagina, se você diz que você é um especialista num assunto, assim, com o braço cruzado, parece uma pessoa com tédio. Será que é especialista mesmo? Acho que ele nem queria estar aqui conversando comigo hoje. Agora, se você diz que você é especialista nesse assunto, olha a diferença. O fato de eu colocar as palmas das mãos para cima, movimentar o meu tronco, manter o contato visual, tudo isso vai fazer total diferença no resultado. Sexto erro é não ter clareza na mensagem. E esse é um dos erros mais comuns, pessoas confusas para se expor, que não sabem como ordenar as ideias e começam o assunto, o fim da história, de repente o começo, depois falam do meio, os principais argumentos, meu Deus. Por isso, sempre antes de falar, faça um checklist, um brainstorming mental que seja, não dá para você escrever num papel, ter ali um roteiro na sua mão, mentalmente, visualize quais são os pontos mais importantes na ordem que você precisa apresentá-los. Sétimo erro é não adaptar a sua comunicação para o seu público. Imagine, se você fala para um grupo de médicos, a comunicação é diferente de um grupo de empresários. Se você fala para investidores, é um público diferente de fisioterapeutas. Para isto, eu preciso conhecer quem é a minha audiência antes de falar com ela, pelo menos ter informações gerais para que eu consiga adaptar a minha linguagem e com certeza ser muito mais clara. Agora, você viu que vários desses erros podem comprometer diretamente o valor que você transmite com a sua comunicação. Agora, deixa aqui nos comentários, qual desses erros você já cometeu e agora vai ficar muito mais atento para nunca mais acontecer, que eu quero saber. Te vejo muito em breve, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.